O ditongo não é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. O ditongo é o encontro de uma semivogal mais uma vogal. Ou então, de uma vogal mais uma semivogal. Sensacional até aí. Olha para mim. Se eu tenho uma semivogal e depois uma vogal, o som estará crescendo, sim ou não? Sim. Então, se eu tenho uma semivogal mais uma vogal, esse ditongo é chamado de ditongo o quê? Isso. Muito bem. Se eu tenho uma vogal e depois uma semivogal, vai do som mais forte para o som mais fraco. Então, isso é chamado de ditongo o quê? Isso. Decrescente. Sensacional.